O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma informação importante e que está relacionada diretamente, talvez, onde você mora. Mais de 9 mil endereços não tem o número de identificação ou nem o nome da rua em Governador Valadares. E acredite, tem profissionais que passam sufoco nessas horas. Segundo o levantamento, no país existem 111 milhões de endereços oficiais. Mais de 24 milhões não tem numeração. A coordenadora do IBGE explica por que é importante a divulgação desta informação. Se você tem um padrão de endereçamento mais confiável, ele é importante tanto para os órgãos de estatística, quanto para as empresas que fazem a entrega, quanto para as pessoas que moram. Eu acho que a sociedade como um todo ganha quando você tem esse padrão mais confiável. Então, o IBGE, como sempre, mostrando a realidade do país, mostrando a realidade do Governador Valadares, ele traz mais esse dado que vem do censo demográfico. Nós tivemos em campo em 2022 e parte de 2023, coletando esses dados e a gente entrega ele para a sociedade nesse momento. Minas Gerais é o terceiro estado com mais endereços sem números. São quase 2 milhões. Perde para Bahia e Goiás. Em Governador Valadares, são mais de 9 mil endereços com falta de numeração. O IBGE explica onde esse cenário é mais comum e os transtornos. Para a gente que trabalha diretamente com mapeamento e com pesquisas domiciliares, eles trazem um dificultador, porque muitas vezes a gente precisa registrar o domicílio e muitas vezes nós temos que voltar lá para fazer uma revisão, uma supervisão e algumas outras pesquisas. Então, quando você volta numa casa sem número e que às vezes está numa rua sem nome, isso traz um complicador. A gente tem que descrever aquele endereço. Primeira rua após a igreja, primeira casa da rua, segunda casa. Então, assim, isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque a gente tem que contornar, muitas vezes, essa falta de número nessa edificação. Há 26 anos, Paulo comanda esta empresa especializada na venda de sementes, rações e produtos para animais. A empresa atende toda a região de Governador Valadares. Ele já se deparou com endereço sem número e teve problemas com logística e entrega. Às vezes a gente não acha o número, às vezes a rua era um nome antigo e mudou. Então, quer dizer, aí dificulta um pouco mais. Acontece, não sempre, mas tem casos que acontecem sim. Qual é o transtorno gerado quando você tem que enviar uma mercadoria ou um funcionário para fazer um serviço no local e vocês não conseguem encontrar esse local? É, a gente tenta ligar para o cliente. Às vezes, quando a gente está lá na hora e não consegue falar, aí a gente tem que voltar com a mercadoria. E aí remarcar novamente uma ida, pedir um ponto de referência, né? Ele está mais atento. Para não ficar perdido nas ruas, sempre confere os endereços no mapa e toma outras medidas de precaução. Eu sempre busco, antes de sair, entrar no Google Maps, né? Que aí a gente olha o nome da rua, olha a casa, vê tudo direitinho, se tem alguma referência. A gente pergunta para o cliente para evitar esse tipo de situação. Por meio de nota, a Prefeitura de Governador Valadares informa que todos os imóveis lançados são obrigatoriamente numerados de acordo com as disposições constantes numa lei municipal de 2001. é atribuído ao número a toda a inclusão de imóveis no cadastro, edificados ou não. Para ter direito à numeração, o imóvel precisa estar localizado em um endereço denominado oficial pela Prefeitura. No sistema, existem 5.317 imóveis ativos, sem numeração definida, entre lotes vagos e edificados. Um dos motivos da falta de número é a não fixação de placa indicativa da numeração de identificação do imóvel. Em alguns casos, o contribuinte não cumpre essa obrigação, mesmo com a certidão de emplacamento, tornando quase impossível a localização do imóvel, diz a nota. A fixação da placa é obrigação do contribuinte, conforme o artigo 21 da Lei Municipal 4.896 do ano de 2001.